Color Me Happy Pra fazer um caderninho aqui dentro desse Art Journal Ficou pronto Mais tarde eu vou botar as fotos lá no meu feed Agora não dá tempo Mas olha que legal que ficou Vou mostrar Olha Isso aqui foi o resultado Do que eu pintei Da coleção Porque essa coleção é toda preta e branca Então ela foi feita realmente pra gente poder colorir Então eu fiz Páginas Aqui tá vendo É pra gente poder colar fotos Tags alguma coisa Pra ficar Esse daqui eu deixei tudo em preto e branco Isso aqui já é Tá vendo Colorido Eu fui deixando algumas folhas Em preto e branco Outras eu pintei E esse daqui é o outro São dois caderninhos que eu fiz né Isso daqui é o outro Aí eu deixei Folhas em preto e branco Folhas coloridas Folhas pintadas Pintei com tinta spray Pintei com canetinha Lá no meu vídeo tem a aula De como eu fiz tudo Gente Ficou muito legal Muito legal Pintei com tinta spray 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 Se inscreva no canal.